A paz do Senhor, meus amados, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sueli Culto, aonde hoje você vai ficar com a pastora Valdirene Moreira, com uma forte revelação, o decreto já foi dado. A paz do Senhor e até aí o nosso próximo vídeo. Pode falar, Jesus. Pode deixar que eu falo. Os que estão embaixo, escondendo, badazar, só na água, sombra e água fresca. Vou falar os parasitas. Os parasitas que durante anos comeram, sugaram a lã e a gordura do Brasil. Os parasitas. Os insetos que resolveu há anos, há anos, tirar a riqueza do Brasil e passar para fora, para outros países. Vai vendo. Vai vendo que o decreto está sendo dado. Abate aí. Corta a árvore aí. Eterno e poderoso Deus, quebra agora todo o pacto de maldição. Joga por terra toda a arma forjada, toda a arma preparada contra a nação brasileira. Não vai prosperar. Nós levantamos em oração esta noite. Pai, porque só falta oito dias para esta árvore ser abatida. Só falta oito dias para esta árvore ser cortada e não sobrar nada desta árvore, para que toda a nação veja, para que todos os países vejam. Pai, que quem domina é o Senhor. Que quem governa é o Senhor. Pai, que esse câncer, papai, da esquerda caia por terra. Que esse câncer, papai, essa grangrena, caia por terra. Que esse espírito maligno que durante anos se associou com Cuba, se associou com a Argentina, se associou, meu Deus, com a China, se associou, meu Deus, com a Nicarágua. Pai, esse governo que passou durante anos sendo vergonha para a nação brasileira. Sendo sinônimo de roubalheira, de corrupção, pai, de impunidade. Senhor, em o nome de Jesus, esta fase vai passar. A nação brasileira, em nome de Jesus, será, papai, conhecida e reconhecida em nível nacional e internacional. Por um Deus que dominará a terra, que governará a terra. Um Deus que, pai, todavia, papai, tem olhado para a terra e tem visto, pai. Como esses homens têm jogado sujo. Sacode a árvore. Faz sair debaixo dela todos aqueles que se aninharam para sugar as riquezas do Brasil. Pai, faz nascer na nação brasileira o sentimento, papai, de justiça. O sentimento de que o Brasil está dando certo. Faz aparecer, senhor, toda falcatrua, mentira, fake news. Pai, que a mente do povo seja, senhor, racional e não irracional. Que o povo venha entender, senhor. Pai, que não dá para ser, papai, parte de um jogo sujo. Pai, que nós possamos, pai, entender que nós queremos para o Brasil aquilo que nós somos. Pessoas de bom caráter, de bom caráter. Pai, nós queremos para a nação brasileira. Papai, a verdade, nós queremos o crescimento. Nós queremos para a nação brasileira, senhor. Pai, o crescimento, a saúde da nação brasileira. E por isso nós oramos pelo presidente da república.